Nós combinamos aqui, e eu não esqueci de pedir pra vocês deixarem a dar uma peça. Olha aqui, é a meta de 100 likes. Ah não, putz, inscri-la, cara, não é 100 likes. É 10 likes só. 10 likes que é tipo, ninguém assiste. Ninguém assiste. Ninguém na vida. Ninguém, tipo, ninguém nunca vai me achar no YouTube. Eu fico muito triste por isso, mas eu tento gravar vídeo pra pelo menos um vídeo meu aparecer. Assim, aparecer. Tipo, aparecer mesmo. Então, como eu combinei, né, outro vídeo já havia, tá até aqui. Não deu dois segundos, eu já fui gravando. Já vou lá, outro, demorei só um pouquinho. Um pouquinho, porque eu só fui ver quando digitava o material, eu fui gravar outro. Pra quem não sabe como é, escreve o flash, tá aqui, ó. Tirar print também. Mesma coisa que fiz no outro vídeo. Fique aqui, ó. Quem quer ver a série do flash aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, o desafio dos 10 segundos. 3, 2, 1. Pronto. Tem muita gente que não sabe tirar print, mas quando vocês aprenderem, só voltem aqui. Vai acabar, querendo, perdiz. E olha, eu quero mostrar os meus desenhos. Também tinha uma ideia de mostrar os meus desenhos pra vocês. Esses são todos os desenhos. Tem os desenhos de cima, tem os desenhos do meio, tem os de baixo. Esse é o meu desenho. Todos esses são os meus desenhos, menos o esse do meio, que é o da mãe. O da mãe ficou muito bonito, olha isso, cara. Olha o meu. E, amor de Deus, eu misturei cores. Aqui, tipo, tem aquelas coisas ali, vocês não viram? Tem esse daqui, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem aquele. Tá com o lado aqui, ó. Não tem fita, não tem fita, não tem fita. Isso daqui é praticamente um mapa que eu fiz. Não sei porque eu fiz um mapa. Tem a floresta do barulho. Aqui é o dia que a gente está, o xizinho. Tem a floresta do barulho. A floresta do barulho vem pra cá. Tem os homens selvagens. Depois, vem vindo pra cá, que vira pra cá. Tem um mato muito alto, que é um mato praticamente venenoso, que só tem só um jeito de passar. Pois é, ninguém sabe. Só vou revelar se bater 20 likes. Mas quando bater 10 likes, vou fazer a meta de 20 likes. Depois, vai vindo para o barulho, vai vindo pra cá e chega no destino. O destino também tem esse daqui, ó. O da Mari também é o mais bonito. Logicamente, o mais bonito até agora é o da Mari. Então, tem o meu livro também. Eu não vou mostrar os bonés. Tem esse pôster aqui, ó. Esse pôster aqui, ó. Que eu não sei onde é que eu vou colar ele. Aqui o pôster da família neto. Da família neto toda. Não vou ver se é a família neto. Aqui tem o caminhão que é a Kayane. É essa blusa aqui, ó. O que eu fiz. Tira a print aí, se vocês quiserem rodar. Quantos segundos? Não é um picado vocês tirarem a selfie. Selfie não, né? Deixa, deixa. Eu não sei, não é obrigado. Só se vocês quiserem. Tem isso daqui também. 3, 2, 3, 2, 1, vai. Tem uns desenhos ali também, vai. Tira a print. E eu vou contar quantos tem ali. Porque eu fiquei curioso pra ver. São muitos. Quando eu terminar de contar, eu vou saber, eu volto pra vocês. São 49 espaços. Não sei se são 52 ou 49. Eu contei 3 vezes. Deixa eu ver se minha coroa aqui, ó. Pera aí. Já volto. Bracana. É ridículo, né? Vou colocar ela aqui de volta Faz uma joelha Então pessoal Foi muita pouca coisa esse vídeo Eu vou por você Chegar no banheiro de novo Valeu